Muito bem, senhoras e senhores, nós estamos na Delegacia de Polícia e agora vamos conversar com o Marginal aqui, que acaba de ser detido. Ele é acusado de ter adentrado em oito residências aqui da região. E ele é tão folgado, mas tão cara de pau, que ele fazia lanche na residência, tomava um cafezinho, comia aquele biscoitinho, aquela coisa toda. Fala seu nome, bandido. Fala seu nome, Marginal. É Teco. Teco por quê? Teco não é nome. Piso. Apelido. Por que Teco? Porque eu mato, dou tiro. Ah, você mata e dá tiro, né? Dá tiro em mim agora, desgraçado? Dá tiro em mim agora? Me dá uma arma então, hein? Quantas casas que você já furtou, já adentrou e levou os objetos? Três. Três, mas a polícia diz que é muito mais, viu? Sabia que você é o pior verme da sociedade? Sabia disso há muito tempo. Responde, seu canalha. Cadê os objetos que você pegou das residências? Não fui eu não, foi meu comparsa. Que comparsa? Que comparsa? Agora você vai entregar. Né? Agora até Jesus Cristo é seu comparsa. Não tenho nada a falar, não. Como você não tem nada a falar, seu desgraçado? Se você entrava nas casas, até lanche você fazia dentro da residência? Responde, canalha. Você que... Eu meto o microfone na sua cabeça pra você falar. Você não é doido? Eu sou doido sim, rapaz. Eu sou doido sim. Eu meto o microfone na sua cabeça e quero ver se você não vai falar. Eu vou mandar te matar. Você não manda matar bosta nenhuma, rapaz. Não manda matar merda nenhuma. Fala logo, seu desgraçado. Onde estão os objetos que você furtou das... Que você roubou, furtou, tirou das residências? Pergunta pra tua mãe. E por cima, filha da puta, essa é a educação. Você me respeita, viu, rapaz? Isso aqui é o verdadeiro lixo de uma sociedade. Cadê? Qual que é o nome do seu comparsa? Luiz Carlos. Luiz Carlos, onde que tá o vagabundo? Fugiu. Fugiu pra onde, seu desgraçado? Fala, rapaz. Eu não sei. Aquela senhora que você assaltou na saída do banco, que você levou a aposentadoria, que ela já reconheceu sua cara, vagabundo. E daí? Daí, cadê? Você já estourou o dinheiro da velha, já? Comprei maconha. Ah, você é cheirador, então, né? É fumador também. E você comprou essa maconha e já usou com seus comparsas? Fala, rapaz. Como que a polícia conseguiu pegar você? Você correu na avenida? Eu corri, você acha que eu vou ficar pra ser preso? Você vai responder agora, pelo menos, oito residências que você entrou. Você conseguiu furtar os objetos de lá. Ainda ameaçava as vítimas, fazia lanche ainda, né? Você é vagabundo, né, cara? Claro, trabalhar pra quê? Fala onde estão os objetos, que até agora você não confessou pra polícia. Onde estão os objetos que você roubou, que você furtou todas as casas? Enfim no rabo. Fala, filha da puta! Desgraçado! Meteu o microfone na tua cabeça! É, gente, isso aqui não tem recuperação, não, viu? Medina Jazad para o Linhadireta.tv